Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de provando bebidas, tá? Eu trouxe aqui algumas cervejas diferentes e também essas call bits da Anitta. E trouxe também a minha prima aqui, Daniele, tá bom? Para estar gravando junto comigo. Bora para o vídeo? Bom, vamos começar provando a cerveja Cabaré, tá bom? Eu vou estar dando minha nota e a Dani também vai estar dando a nota dela. Agora aqui o meu. Então, bora lá provar. O que que você achou, Dani? Tá muito alto. Você achou muito forte? Uhum. Eu achei ela bem forte também, mas eu gostei. Não gostei não. Como eu gosto de cerveja mais forte assim, então minha nota vai ser 7. E a sua? Gostou? Dá um 8, hein? Poxa, você não gostou e vai mais que eu? Acho que ela gostou, hein? Então a Dani 8 e eu 7, hein? Não gostou não, gente? Vai mais um golinho aí. Bom, pessoal, agora nós vamos provar a Cacildes. Bora lá ver se é boa. Dani, sirva-me. Eu me sirvo primeiro, né? Vai. Vamos ver. Acho que eu tô provando demais, né? Bora lá, bora provar. Eita, essa sim eu achei forte. Ah, preferi a Cabaré. Também. Você? Uhum. É, gente, essa daqui Cacildes, eu achei ela mais forte realmente do que a Cabaré, tá? Então essa daqui eu vou dar nota 5. 4. 4? Essa eu não gostei também não. Bom, gente, então vamos provar aqui a Black Princess. Ó, Dani. Deixa a Dani abrir aqui, gente, pra gente poder provar. Bora lá. Essa é mais suave. Uhum. Gostei. Essa é mais suave. Essa é mais gostosinha. 8. Essa eu vou dar nota 9. Essa eu gostei mais do que a Cabaré. Deixa ela mais suave, né? Uhum. Então nota 9 para Black Princess. Bom, agora vamos provar aqui a Scalpits da Anitta. Toma. Bora lá. Eita. Ui. Isso é forte, hein? Eita. O negocinho é pequeno, mas não é tomar uma dessa de uma vez, capota. Ó, gente, esse daqui é gostoso, mas é forte. Muito forte. Ele é bom, mas é muito forte. Vamos lá. A Dani achou que é muito forte, né, Dani? Demais. Eu gostei, mas realmente é muito forte. E de todos, qual que você mais gostou? Esse, apesar de ser forte, ele é gostoso. É, eu também, apesar de ser forte, eu gostei mais da Scalpits da Anitta também. Não tomaria muito. Esse eu vou dar nota 9. Como nos outros eu fui 8, 7. Esse eu vou dar nota 9, porque não chegou a ser 10 não, mas é muito bom. É, 9. 9? 9. Então, esse foi o vídeo de hoje. E eu dou 10. Se você é novo... Opa, minha tia tá aqui, ó, de plateia. Deu um golinho, né, tia? Dou 10, ó. Deu um golinho, ela gostou. Ela vai terminar de beber aqui, ó, a garrafinha pequena. Não sei, bebê. E ela deu 10. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte bastante, comenta aqui embaixo se você já tomou algum desses, o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau!